Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 200 milhões de reais foram aplicados no apoio à comercialização de produtos da agricultura familiar em 2016. A repórter Luana Karen tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite novamente. Boa noite a todos que nos assistem. Os investimentos foram feitos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Quase 30 mil agricultores vinculados a cooperativas e associações de 477 municípios foram beneficiados. Mais de 95% dos recursos foram destinados à chamada compra com doação simultânea, na qual os agricultores entregam alimentos diretamente às redes de assistência social, de ensino e de saúde. Com isso, ao longo desse ano e do ano que vem, mais de 75 mil toneladas de hortifruti grangeiros processados, grãos e pescados, por exemplo, Roberto, vão ser entregues diretamente a escolas, postos de saúde, restaurantes comunitários e também cozinhas comunitárias de todo o país. Voltamos com você aí no estúdio. Muito bom. Obrigado pelas informações, Luana. As Forças Armadas iniciaram hoje uma varredura no Presídio Agrícola Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. Mais de 300 militares vasculham as instalações da penitenciária em busca de armas, munições, drogas, celulares e qualquer objeto que tenha sido usado pelos detentos durante as últimas rebeliões. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, na vistoria foram utilizados aparelhos de raio-x comprados para as varreduras em estádios de futebol e arenas esportivas durante a Copa do Mundo e também nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Começar de novo. Esse é o nome do novo projeto do Ministério do Trabalho, que deve capacitar e reintegrar 15 mil presos em todo o país. O investimento previsto é de 30 milhões de reais. A produção do Eurípedes está a todo vapor. Ele emprega cinco funcionários e atende a encomendas em todo o Brasil. Hoje, Eurípedes se considera um empresário de sucesso, mas nem sempre foi assim. Há 25 anos, foi preso e condenado a nove anos de prisão em regime fechado. Fui condenado, fui para o núcleo de custódia, passei um tempo, depois subi para a penitenciária para a Papuda, já ciente de que eu tinha que ficar algum tempo ali. E a princípio, eu não pensava em regeneração, não pensava em mudança de vida. E foi no pior momento da vida que Eurípedes decidiu recomeçar. Na penitenciária, ele começou a estudar e trabalhar na alfaiataria. Todo o conhecimento que ele tem hoje, aqui na confecção de roupas, começou com os cursos de capacitação profissional oferecidos na penitenciária. Para que histórias como a de Eurípedes se multipliquem, o governo federal vai oferecer capacitação profissional a 15 mil presos em todo o Brasil. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, serão investidos 30 milhões de reais no projeto Começar de Novo. O projeto reúne um conjunto de ações educativas, cursos e medidas de reinserção no mercado de trabalho para egressos do sistema carcerário. É uma ação do governo federal para combater também a criminalidade. Tirando as pessoas do mundo do crime, qualificando-os e oferecendo para elas uma oportunidade de inserção na sociedade. Para viverem de uma forma digna, trabalhando para sustentarem as suas famílias. Profissionalizar as pessoas dentro do sistema penitenciário, botar ele com a mente ocupada em fazer alguma coisa, é a melhor coisa que tem que ser feita hoje no sistema penitenciário. As administradoras de cartão de crédito não poderão mais financiar por mais de um mês o saldo devedor dos clientes. A decisão é do Conselho Monetário Nacional. Hoje, o consumidor que não quer ou não pode pagar o valor total da fatura, tem a opção de pagar o valor mínimo, ou seja, o chamado crédito rotativo, que corrige o saldo devedor com juros altos. Com a resolução, o crédito rotativo vai vigorar apenas até o vencimento da fatura seguinte. A partir daí, o saldo devedor deverá ser parcelado pela instituição financeira com juros mais baixos. A medida começa a valer em abril. Em dezembro, o presidente Temer anunciou medidas para reduzir os juros do cartão. A intenção é evitar o superendividamento. Só no ano passado, segundo o Banco Central, os juros médios do cartão de crédito rotativo foram mais de 480% ao ano, um valor recorde. 1.400 unidades habitacionais foram entregues hoje em Mojiguassu, São Paulo, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 5 mil pessoas agora contam com rede de água, esgoto, energia elétrica, pavimentação e iluminação pública. É casa que não acaba mais. E olha só o tanto de gente que foi receber a chave do imóvel próprio no residencial IP Amarelo em Mojiguassu, São Paulo. A obra é do programa Minha Casa Minha Vida. A Rosilane e o João chegaram logo cedo e foram conhecer o lugar onde vão morar antes mesmo de receberem as chaves. E chegou no meu número, graças a Deus, mas num momento que eu precisava muito, porque eu pagava 800 reais de aluguel, eu praticamente meu salário, aí eu ficava pensando eu pagava aluguel e com o meu salário eu tinha que se virar para pagar o resto das contas, comer. Na nova casa eu posso fazer do jeito que eu quero, tipo, planejar o jeito que vai ser meu quarto, essas coisas que não poderia fazer, tipo, pregar coisa na parede e depois tirar. O investimento do governo federal aqui na obra foi de 119 milhões de reais. Das 1.400 unidades habitacionais entregues, 83 são adaptadas para pessoas com deficiência. As casas entregues em Mojiguassu tem 41 metros quadrados e valem 85 mil reais. Tem até aquecedor solar. Já é o 16º empreendimento do programa na região. Em todo o país, o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas com a entrega de 3 milhões de moradias. Depois dos meus filhos é o meu bem mais precioso. Então, eu vou cuidar direitinho dela, só melhorar e agora eu vou poder dar condições para os meus filhos estudar, porque eu não vou precisar pagar aluguel. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.